Olá! Bom dia! Tem alguém? Alguém aí? Hum, agora tá aparecendo Tem gente entrando Como é que vocês estão hoje? Deixa eu ver quem que tá aí Juliana Parra Ai, a Júlia Parra Good morning, Ju How are you? Everything ok? Manu Mendonça Deixa eu ver quem mais Silveira Sil Quem que é Silveira Sil? Coloquem os names aí pra teacher Gabriela Vilela É a Juju também Hello teacher I'm Henrique Oh, Henrique Miss you Saudades de vocês Everything ok? Tudo certo? Assistiram a aula? Yes Deu pra acompanhar? Coloca um joinha aí se deu pra acompanhar Se entenderam Ingrid Hello Ingrid Hello Ingrid Good morning Good morning How are you? Everything ok? Tudo certinho? Yes Então vocês viram aí, né? A aula foi duração de 20 minutos 20 minutos de alguns segundinhos Ah, é a mãe da Manu Mendonça Hello Manu Então a aula foi de 20 minutinhos Aí eu tô colocando assim agora Porque alguns pais estavam ficando na dúvida Ué, mas qual o momento de live? Então a live, gente É sempre depois do vídeo Então é mais ou menos o vídeo assim Por volta de 20 minutinhos, né? Então ficou programado assim 40 minutos de aula Então fica 20 minutos de vídeo 10 de live E mais 10 pra vocês se organizarem, né? Pra professor também se organizar Entrar numa sala, entrar na outra Tomar uma água, ir ao banheiro Então esses 10 minutinhos de break De intervalinho, tá? Então em média Essa videoaula vai ser de 20 minutos 20, 22 No máximo estourando 25 minutos Tá bom? A videoaula Terminou a videoaula Eu espero um minutinho Que aí eu já entro aqui na live, tá? Essa live então mesmo Pra gente tirar dúvidas Passa muito rápido E eu gostaria de saber de vocês Assistiram? Deu pra acompanhar? Estou aqui de prontidão Pra tirar as dúvidas de vocês E eu quero aqui os comentários Aí pra eu poder responder Deixa eu ver Tem gente acenando Jader Alves Está assistindo Quem que é Jader? É aluno da manhã? Da tarde? Coloca os names Write our names Escreva os nomes Cadê os comentários? As questions? As questions? Ninguém tem perguntas? Então deixa eu fuçar aqui Tem umas coisas aqui Diferentes Tem umas orelhinhas Uns hearts Ah, hearts Corações Gostei dessa E vocês? Curtiram? What are the questions? Cadê as perguntas? Miguel Qual Miguel? Temos dois Pelo menos De manhã São dois No segundinho Bom Enquanto não temos respostas Eu vou comentar Um pouquinho do book Tá? Deixa eu ver Amanda Aparecida Good morning How are you? É da tarde Eu já estou decorando Os names aí Amanda é mamãe De algum aluninho Da tarde Yes Bom Então Vou falar um pouquinho Do book Tá? Miguel É o Miguel Camargo Yes Good Bom Então falando um pouquinho Aí Dessa matéria Nós vimos então As colors As cores Então vocês viram aí Que quando é Por exemplo Azul Todo mundo sabe Azul é Blue Tá? É só esse detalhe Que eu queria deixar Bem enfatizado aí Para vocês Azul é blue E se for Azul claro Então vai ser Light blue Ok? Deixa eu ver Quem mais está chegando Nakamura Hello Sorry Acabamos de entrar No problem Sem problema Depois então Assiste ao vídeo Tranquilinha Tá? Acompanhe a aula Se por um acaso Tiver dúvida E fica para a próxima live Tá bom? Então Aí o que eu queria Mesmo aqui Deixar enfatizado Nessa aula Gente É mesmo Em relação As colors Os numbers From 1 to 10 Do 1 ao 10 Acho que Já está bem Tranquilinho Porque A turminha Já tem visto isso Desde o primeiro aninho A gente já atrapalhou Os numbers Essa parte de numbers É mais uma review É mais para a gente Dar uma revisada Esse ensino Da CELEP O bacana É que ele é Um sistema espiral O que é isso? Espiral Ele vai E ele volta E quando ele volta Quando entra Conteúdos novos Ele sempre vai Aumentando Então A gente está Sempre revisando Relembra E entra um pouquinho De novidade Então é assim Que funciona o sistema Então esses Aí dos numbers And you I'm ok Thank you Very much Então esse sistema Essa questão dos numbers Eu acho que já deu Para a gente trabalhar Legal Aí entrou um pouquinho De novidade Algumas colors Eles também já conheciam Os pequenos As colors E aí entra essa questão Do azul claro Que é o light blue Azul escuro Dark blue Então por enquanto O livro só entrou Como o light Que são cores claras Então por exemplo Purple O roxo Roxo claro Que é o lilázinho Que a gente fala Então fica light purple Ok? Então decora Qualquer cor Se você quiser falar Que é clarinho Então você coloca A palavrinha light Na frente Yes? É isso Que eu queria deixar Mais enfatizada Essa questão Das colors Ok? Travou? Really? Sério? Será que foi Para todo mundo? Olha a minha pequena Falando Tá brincando Com a cachorrinha Beijinho 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 Bom Já tá dando O horário aqui Como eu não tô vendo Perguntinhas subirem Então eu já tenho Que me despedir De vocês Dizer bye bye Yes Passa rápido demais Né turma? Tô vendo aqui No book Tô dando uma olhadinha Aqui ó Tô com o book Aqui na mão Tô dando uma olhadinha Se tinha mais alguma coisa Pra falar Respeito Mas acho que não Na próxima aula A gente vai começar Então já A lesson 5 A gente já vai lá Pra lesson 5 Né? A lição 5 E aí eu vou deixar O seguinte Vou deixar registrado No whatsapp Pra que vocês possam Acompanhar certinho As páginas E vai ter também A parte de homework Homework Que é a lição de casa É até engraçado falar Né? Vocês já estão em casa But Mas Vai ter algumas páginas Lá no finalzinho Mas aí na próxima aula Eu entro nesses detalhes Com vocês Ok? É isso Oh my god Travou De novo Por isso que é ruim Assim live Né? O vídeo Acaba Travou Oh my god Travou legal Então Oh my god É isso Turma Se tiverem Perguntas Então Escrevam embaixo Nos comentários Que aí eu respondo Infelizmente Travou Tá bom? Já vou dizer Então Goodbye See you Take care of yourself Se cuidem Ok? Wash your hands Don't forget And stay home Fiquem em casa Bye bye